Salve, salve galerinha! E aí maninhos, maninhas, tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui chegando pra trazer um videozão aí de hoje, dia 8 de julho, agora são meia-noite e 11, cara Tá aí começando dia 8, essa quarta-feira aí que promete, mano, chegando muita coisa bacana aqui no Free Fire É verdade, quer dizer, às vezes não Vamos entrar aqui, dia 8, o que que tem pra hoje aqui no Free Fire, mano? Vamos tentar ver aqui o que que tem aqui nos banners, o que que chegou agora nesse horário de meia-noite Lembrando que o Free Fire atualiza meia-noite e às 4 horas da manhã, né? Dependendo do vídeo, dependendo do que vem na atualização, a gente fala aqui no horário da meia-noite Ou talvez no vídeo da manhã, então já se inscreve aí, deixa o like, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, né galera? Galera, vocês viram aí que no último vídeo, mano, aqui nesse Magias Premiadas Eu cometi aqui um errozão muito grotesco, cara, muito besta, cara Eu fiquei clicando várias vezes aqui na pedra, que eu tava vendo que não tava mudando Mas a galera aí, agradeço de coração, a galera que comentou no vídeo aí Falou que eu vacilei, mano, que eu fiquei girando ali a tua E não notei que meu diamante tava diminuindo, né? E realmente, cara, só que vocês notaram uma coisa, cara Serve até como dica, cara Se eu fizer um giro grande, de 240 Dima, tá? É 240 Dima, né mano? É muito diamante E vocês notaram que na hora que eu girei aqui, ó Que eu peguei quatro pedras Eu cliquei quatro vezes, depois eu assisti o vídeo no detalhe Eu vi que eu cliquei quatro vezes aqui no pedra Ou seja, eu fiquei com quatro pedras do destino Ou seja, aumentou a minha chance Quando eu cliquei no primeiro giro, que eu fiz quatro giros de pedra aqui E depois dei um giro de 40 Eu peguei o Samurai, vocês notaram isso? Tá? Se você não notou Eu vou tentar deixar no card aí o vídeo Onde eu coloquei lá como pegar Angelical Permanente Afinal de contas, eu não peguei, né? Mas Fala, não me diga! Entendeu? Então eu consegui pegar E aí depois eu fiquei pensando Eu falei, cara, e se eu comprasse mais quatro pedras e fizesse o giro aqui? Ou seja, eu gastaria 80 diamantes, né? Com quatro pedras e um giro aqui simples O giro de nível de entrada E pegaria o prêmio máximo Que no caso foi o Samurai Se vocês virem aqui na lista de prêmios Vocês vão ver que a calça Angelical tá junto com o Samurai aqui Tá próximo Então isso aqui é como se fosse um prêmio máximo, né? Um prêmio... É... Prêmio de nível alto, né? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O pacote em calça Angelical, né? E aqui também tem ele aqui, ó Tá vendo? Só que não tem os outros Então, cara, a chance que você conseguir pegar Eu acho que compensa você comprar quatro pedras que nem eu fiz naquele vídeo Comprei quatro logo E fiz um giro E peguei ele Aí depois eu fiquei comprando só uma pedra e um giro E não peguei mais nada relevante Então, galera Depois eu vou fazer um teste aí Vou tentar colocar um de dima aqui Pelo menos uns 300 dima Pra fazer esse teste aí De girar três vezes de 80, né? Quatro pedras e um giro simples E vou gravar aqui pra vocês Pra vocês verem se dá mais chance de pegar a calça Angelical assim ou não Lembrando que esse evento Ele vai até o dia 16, cara Então ainda tem muito tempo aí Pra tentar pegar e descobrir aí algum jeitinho fácil de pegar, né? Mandar também, cara, aqui Aproveitar que eu tô já nessa tela aqui Eu quero mandar um abraço aí Pro Madara Uchila, né? Que é o Matheus Queiroz Sempre tá comentando Ele até cobrou Falou aí, cara Comentei aqui no seu vídeo Então tá aí, mano Um salve aí pra ti Valeu Obrigado aí pela participação aqui nos nossos vídeos Aqui nos comentários, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui, galera Hoje é pra chegar Olha só, mano Chegou o pacote de luxo da Evelyn, né? Chegou aqui com o nome de Evelyn Nos outros servidores ela tá com o nome de Clu, né? Mas aqui ela tá É um Royale Especial A Gabinela sempre tá fazendo isso Agora com os novos personagens, né? Ela manda um Royale Especial Onde tem assim De você pegar o personagem O traje E mais um cartão Level 4 A partir de 35 diamantes, né? Então pra você entrar aqui, ó Deixa eu só bloquear aqui, mano Que eu tô gravando, né? É a hora de jogar Ó No pacote especial aqui No Royale Especial Tem aqui, inclusive O cartão Level 8 O ruim desses eventos É essa quantidade aqui Que tem de fragmentos de memória E esses cartões aqui Temporário aqui, né? Cartão de scan, né? Token de recompensa Chamar airdrop Isso aqui, mano Atrapalha muito o desenvolvimento aqui Do trem, né, mano? A Garena podia colocar aqui Aquelas camisetas mais simples Mochilas, né? Mas não isso aqui, mano Isso aqui atrapalha demais, cara Mas é o jeito que a Garena tem aí também De conseguir pegar o dela, né, mano? Garena Garena é louca, né? E a nova personagem Chegou aqui É a Evelyn, né? O nome dela nos outros servidores Como eu disse Tá comum de Clu C-L-U Tá? É Clu Né? Sem um L não Que deselegante Totalmente deselegante Comenta aí O que você achou Do nome dela aqui no Brasil Será que eles mudaram, velho? O nome dela aqui pro Brasil Já justamente Pra não ter esse trocadilho aí Do nome dela, hein? Bem Então Essa é a Clu Ela é uma Uma agente secreta, né? A habilidade dela aí Muitos canais já mostraram Como que é A habilidade dela Simplesmente Ela é tipo quase Uma moco Mas sem atirar, né? Então quando ela tá correndo Ela ativa A habilidade dela Que é ativa Ela consegue ver As pessoas que estão no raio De até Parece que até 50 metros Se eu não me engano Depois a gente vai ver lá certinho, tá? Chegou também aqui, ó A mochila Futuro Perdido É uma mochila nova Quer dizer, nova Entre aspas Se não me engano Acho que essa mochila já veio Em algum outro evento Não sei se foi em recarga Ou algo assim Mas ela voltou aqui pra loja E tá aqui por 399 dimas, cara Futuro Perdido Bonita essa mochila É interessante A temática dela 399 dimas Com desconto de 20% Depois disso Ela volta para o preço Original dela 1 de 3 Tá aqui É quase como um evento De recarga Isso aqui Onde você vai tá Recarregando 300 dimas E podendo escolher Um dos 3 prêmios Pode ser asas mecânicas Que é aquela mochila Muito almejada Por vários jogadores De Free Fire Que querem muito Essa mochila Que ela é muito bonita A desvantagem, cara Eu tenho essa mochila Eu quase não uso ela Porque quando você tá em cover Vamos supor que você entrou Dentro de uma casa E se encostou no cantinho O cara de fora Ele vê as pontas Dessa mochila, mano E atrapalha um pouquinho Mas é uma mochila Muito bonita Chegou também A caixa de loot copas Aqui Essa bonita Essa caixa também nova Agora a garanta coloca aqui nova E o emote do jutsu E o emote do jutsu Ou seja, 2 horas e meia de live Você tem que assistir Para você estar ganhando Aí um prêmio Esse prêmio pode ser Que venha O pacote completo Do Wolfram Ou pode ser Que venha 5 toques Modo Redenção 2 O que eu acho Cara Por que o caramba não colocou Pelo menos aqui 10 diamantes Mano no lugar Aqui embaixo Caso você ainda não tenha pego As skins lá Dos utilizando Esse Esse token Modo Redenção Aqui, tá? Comenta aí embaixo Beleza? Vamos ver o que veio mais Eu acho que não veio mais nada Esse evento aqui Já está acabando Ele acaba dia 10 Também, né? Se você ainda não coletou Ainda dá ainda E tem 3 dias ainda Para você estar girando Esse aqui Tentando pegar A caixa de loot Deixa eu ver Não veio o evento de recarga Ainda Pelo menos aqui Talvez lá pelas 4 horas da manhã Venha Um novo evento de recarga Ou talvez só amanhã mesmo, né? Vamos fechar aqui Vamos ver aqui Nos anúncios Porque às vezes no anúncio Vem alguma coisa bacana Redenção As armas aqui Mano, esse aqui É terra de existir Nirvana, né? Cara Esse aqui 10 Problemas Hoje a gente coleta mais 10 Ainda não abriu Porque meia-noite Só vai abrir As 4 horas da manhã Que vai abrir O segundo dia Que você está pegando aí O ticket da incubadora Lembrando que ele é temporário Só por 25 dias, né? E você fazendo as missões Que são 10 partidas Mais ou menos Você vai estar aí Coletando mais 10 Token Esse token aqui O token do anjo Ou como está escrito aqui Token notório E você vai poder estar trocando aí Hoje já dá de pegar Ainda não dá de pegar nada Ainda daqui Dos prêmios principais, né? Eu acho que só amanhã Que vai dar Para você pegar o emote Ou a prancha, né? Essa aqui ainda não vai dar Porque isso aqui vai demorar Um pouquinho ainda Para você poder Pegar ela, né? Mandar um salve aí Para minha amiga Cacau Gamer Ele está aqui até Chamando aqui Galera Ela tem um canal aqui no YouTube Passa lá Ela também traz notícias Traz vídeos de Minecraft Vídeos de Free Fire E ela vai começar também Trazer aí Eu acho que vídeos de GTA V Ela está aí Crescendo aí também No cenário aqui Das notícias do Free Fire Mano, passa lá Beleza? É só pesquisar aí Cacau Game Qualquer coisa Eu deixo aí também No card O canal dela Beleza? Galera, por enquanto Eu acho que é só isso Que chegou aqui De novidade Aqui no anúncio Ainda não tem nada Mais dias premiadas Esquadrão dos Espíritos Compartilha Se você ainda não conseguiu Pegar a diabinha Mano, comenta aqui embaixo Deixa o link Para a galera Estar clicando aí No seu acesso Mas coloca o seu link aí, mano Que a gente vai estar Tentando ajudar aí Compartilhando Pedindo para a galera Para os amigos aí Que ainda não pegaram Tentar pegar Essa skin também Beleza? Galera, por enquanto Esse é o vídeo Ah, galera Deixa eu ver se eu tenho Alguma novidade aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Deixa eu abrir aqui O navegador Vamos lá no Twitter Do Free Fire Brasil Vamos dar uma olhada Vamos ver se tem alguma novidade Lá no Free Fire Brasil No Twitter Né, galera Sempre a gente dá uma olhadinha aqui Se vocês também não Não acompanham aqui A página do Free Fire No Twitter Eles sempre estão postando Novidades aí Magias premiadas De volta Vamos ver o que ele tem aqui Às 7 horas Faço a sua posta Copa FF E isso aqui, mano Foi o que eu falei No último vídeo Sobre a atualização Que a Garena fez aí Dos hackers Diz ela que excluiu Mais de meio milhão De hackers No período De 29 A 4 de julho Ou seja Aí na última semana Eles excluíram Muita conta Tá aqui Muita conta Eles disseram que excluíram Mas cara Eu não sei o que Que tá acontecendo Não sei se eles estão Excluindo muitas contas E os hackers Estão voltando Em peso Porque cara Hoje mesmo Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Se liga só, mano Hoje eu tava Em Dima 3 Dima 2 Olha o que que eu tô Mano, eu tô platina Aqui ó Menos 21 Aqui eu ainda consegui Ganhar 50 pontos Menos 3 Menos 28 Menos 31 Menos 13 Entendeu, mano? Aqui eu pulei fora Porque era 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 Como que é? Kalahari Entendeu, mano? Então tá difícil demais, mano Tá tendo hack De um monte, mano Comenta aí Se você também tá encontrando Muito hack, cara Porque tá Tá complicado, mano Tá complicado Cadê o Twitter? Aqui, pronto Aqui a notícia Aqui, vamos ver aqui Ela falou aqui Durante a semana passada De 28 de julho A 4 de julho Ou seja Há 3 dias atrás A nossa equipe A gente ultrapassa Suspendeu 585 mil contas Trapaceiros no mundo todo Mas eu não notei isso, velho Porque os hacks Tá de monte, mano Tá aí toda hora E não adianta você denunciar Tem, às vezes A gente fica 25 pessoas Assistindo o cara Não é possível Que dessas 25 Põe ao menos 10 Não denuncie o hack E mesmo assim Tá aí E agora, galera Eu faço o apelo pra vocês Se vocês encontrarem Hack jogando do squad Não denuncie o hack Denuncie quem tá jogando com ele Denuncie o parceiro dele Porque normalmente Essa pessoa sabe Que o cara é hack E tá jogando com aquela pessoa Então ela tem também Que ser punida Porque, cara É muito toxo É muito complicado Você jogar contra a hack É verdade Isso me irrita Isso me deixa nervoso Bem, galera Então esse é o vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Comenta aí A respeito aí do vídeo O que você achou Se você tem uma opinião diferente O que você acha que a Garena Deve fazer Pra banir os hackers de vez Ok? E se tiver novidade Às 4 horas A gente volta aqui E faz mais um videozinho Então se inscreve aí Deixa o like Ativa as notificações Pra não perder os próximos vídeos E é isso aí E eu fui Tchau 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 Tchau